Olá, meu nome é Márcio Rodrigues, sou gerente executivo de novos mercados da JBS Brasil e nós estamos aqui no pavilhão da CNI, encerrando o nono dia de operações do pavilhão da CNI aqui na Cop, com uma série de debates muito interessantes. Nós tivemos debates aqui hoje sobre pastagens degradadas, sobre bioeconomia, sobre a importância então aí dos pequenos negócios nas mudanças climáticas e também o painel aqui realizado pela JBS Brasil, da qual nós discutimos os caminhos aí da sustentabilidade quando nós tratamos sistemas alimentares e podemos apresentar aqui, junto com agentes do setor privado, agentes do governo e de entidades representativas então, os compromissos da nossa empresa e na verdade como nós tivemos que trabalhar juntos então, para atingir os objetivos globais que estão sendo discutidos aqui no âmbito da COP28. O pavilhão da CNI tem sido uma referência para a discussão do setor privado brasileiro, especialmente do industrial, para que possa também apresentar um pouco mais seus programas e também ouvir e aprender muito a respeito do que está atual correndo da COP. Nós queremos também convidar a todos para que acompanhe os debates que estão sendo realizados aqui no pavilhão da CNI, seja de forma presencial para aqueles que estão aqui no âmbito da COP, seja para aqueles que estão em casa no Brasil, qualquer lugar do mundo, possam então acompanhar os debates. Nós temos mais dois dias de debates importantíssimos aí para discutirmos o futuro do planeta e a CNI e os seus parceiros estão bastante envolvidos nisso. Muito obrigado. 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 Obrigado.